A Prefeitura de Petrópolis anunciou nesta quinta-feira que vai pedir a isenção de pedágio para os moradores da cidade, suspensão do reajuste anual da tarifa. Quem tem os detalhes pra gente sobre esse assunto é o nosso repórter Carlos Miranda, que vai falar com a gente agora da Serra. O Carlos já tá aqui linkado com a gente. Carlos, quais são as alegações do município? Boa noite, Saluteo. Boa noite a todos. Olha, a Prefeitura alega que os moradores de Petrópolis vêm sofrendo muito com as más condições da BR-040 e também com a paralisação da obra de construção da nova subida da Serra de Petrópolis. E por isso, a Prefeitura decidiu entrar com duas ações na Justiça. E uma delas pede isenção de pedágio para os metropolitanos, para quem mora aqui em Petrópolis. E na outra, pede o congelamento da tarifa do pedágio, que é reajustada anualmente, normalmente no mês de agosto, Saluteo. Obrigado, Carlos, pelas informações. É isso aí mesmo. Querem cobrar pedágio, mas não querem investir? Tem que pagar pedágio quem mora em Petrópolis, principalmente. Isso é um arrobalheiro o valor desse pedágio da BR-040. E agora, com todas essas confusões envolvendo o TCU, as obras estão paradas. Não há nem previsão de que sejam retornadas, né?